Fala aí galera, beleza? Aqui é o Andy e nesse vídeo veremos a origem do Cavaleiro Esmeralda da Terra 3. Em outras versões da Terra 3, ele foi chamado de Anel Energético, mas agora que é o John Stewart, ele se chama apenas Cavaleiro Esmeralda. Até agora, as novas origens dos membros do Sindicato do Crime acrescentaram alguma coisa trágica que aconteceu no passado dos personagens pra eles se tornarem tão cruéis. E na origem do John não é diferente. Veremos o que fez com que um excelente pai e bom policial se tornasse um agente autoritário e executor. Não esqueça de deixar o like pra apoiar o canal e se ainda não é inscrito, se inscreve aí pra não perder nada sobre essa nova Terra 3. E sem mais demora, vamos à história! A história de origem do Cavaleiro Esmeralda começa mostrando John Stewart como um policial em Coast City. Ele era um pai surpreendentemente dedicado à sua filha Lisa, que quando adolescente usava muletas. Para pagar uma caríssima cirurgia pra ela, John fez um acordo com um criminoso rico e realizou algumas tarefas desconhecidas, comprometendo assim sua moral pelo bem de sua filha. Certo dia, enquanto passeava com ela, John se depara com o filho do criminoso que lhe deu o dinheiro, que está brigando violentamente com outro homem por não lhe pagar. Ele até zomba que John não pode prendê-lo, porque ele ainda deve a seu pai. Isso faz com que John fique muito irado. Ele segura o homem violentamente e o leva para um beco, onde começa a espancá-lo agressivamente. Ele diz que já pagou ao seu pai através dos serviços que ele pediu, mas ele está com muita raiva porque o homem tentou controlá-lo. No entanto, ele não percebeu que sua filha o seguiu e presenciou todo esse ato de horror, o que praticamente destrói a sua fé em John. Esse foi o momento em que o Anel do Poder dos Cavaleiros Esmeraldas o escolheu, dando-lhe a chance de trazer lei e ordem ao mundo. A princípio, John recusa, alegando que não quer poder e nem pertencer a mais ninguém. Entretanto, o criminoso, furioso com as ações de Stuart, deixa escapar que quando seu pai souber disso, ele irá matá-los, incluindo a sua filha Lisa. Sentindo o seu desejo de proteger a filha, o Anel de Poder conecta-se a John e o seu primeiro ato como Cavaleiro Esmeralda é incinerar o criminoso. Sim, galera, o Anel força John a tirar uma vida bem na frente de sua filha. Temendo o caos que poderia resultar dessa morte, John aceita totalmente o Anel de Poder e se torna um Cavaleiro Esmeralda. E vendo que não há mais volta, ele cria uma prótese pra sua filha não precisar mais usar moletas e então sai voando com a intenção de ser um herói nesse mundo distorcido. E é assim que se encerra a história. Então é isso, galera. Apesar do John querer fazer a coisa certa, essa versão dele nunca aprendeu como controlar suas emoções. Ele era alguém tentando ajudar sua família em um mundo difícil e aceitou o Anel de Poder justamente pra isso. É uma pena que o Anel continua corrompendo seu portador e, pelo que vimos no capítulo 4 da HQ Sindicato do Crime, ele nunca vai conseguir reconquistar sua filha. De toda forma, ele continua dedicado a protegê-la, o que talvez signifique que essa será uma das versões mais implacáveis do John Stewart. Afinal, um pai faz de tudo por seus filhos. Agora, comenta aí o que vocês acharam dessa história de origem e se você gosta do Sindicato do Crime, não deixe de conferir nossa playlist das histórias atuais dessa super equipe. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por assistir e espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like, comenta, compartilha. Nos siga também lá no Instagram pra ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho pra receber as notificações de novos vídeos e até a próxima!